De novo Eu vou te lembrar Mas só me deixou lá Eu aprendi a ressuscitar de mim Eu senti a tua mão Eu aprendi a ressuscitar de mim Já sou bem, eu vou te lembrar Eu aprendi a ressuscitar de mim 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 O que eu sou? Eu quero ser a gente do coração Que não foi tu Oi! A minha alma só é a mão Oi! Nós só me fez chorar Que eu aprendi a ter essa sagem de ir Sentindo o amor A minha alma Aquele amor Já sofrerente Eu tô mais linda do dia E aí! E agora eu te dizer Que sim, amém Que lindo Você que tinha Na sensação De viver Pedindo o vestido A música nova pra vocês Só pra lembrar Que a noite começa agora É assim E agora Vem dizer Que sim, amém Vem ver 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 Vejam Vem ver Vem ver Vem ver Vejam Vem ver Me perder, me perder nos seus pecados É meu coração 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 É meu coração